Fala galerinha do canal, Júlio Costa, pé na estrada. Como vocês estão? Está tudo tranquilo? Está tudo beleza? Está tudo certo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal, aonde nós sempre estamos postando aí as informações, ok? Galera, caso o YouTube não te notifique, um recadinho básico, passe todos os dias, sempre temos conteúdos aí para vocês, tá bom? Lembrando também que é importante o seguinte, se inscreva, ative as notificações, tá? Se o YouTube não te entregar, você sabe, eu passo todo dia aqui, tá? Minhas redes sociais eu vou deixar fixado nos comentários, como minha página do Facebook, me sigam por lá. Meu canal de corte secundário, um dos principais assuntos, os mais relevantes, a gente joga lá em formato de corte, ou seja, a gente diminui o vídeo e deixa bem mastigadinho para vocês. E também, galera, temos o Pix, quem quiser contribuir, vou deixar fixado nos comentários aí também, tá bom? Bom, ontem eu tinha falado sobre três linhas que saíram da Nova Itapemirim, e eu tinha entrado no vídeo, né, falado sobre mais uma linha que tinha saído, porém, o site, não sei se foi algum erro do pessoal lá, alguma coisa, retirou o mesmo do ar, do ar, essa linha. Aí, quando foi hoje, eu entrei, né, de manhã e encontrei essa linha de novo. Então, o SGP meio doido, né, vai entender. Então, isso aqui é um cumprimento do vídeo de ontem que eu comentei. Vamos dar uma olhadinha rapidinha, não fazer o vídeo muito longo, só para vocês terem conhecimento que foi reativada essa linha novamente, né? Ou seja, o ANTT tirou, colocou, tirou e depois, agora colocou de novo. Vai entender, né? Antes que o pessoal ia falar, ah, isso aqui foi liberado. Não, tinha sido liberada, foi tirada do ar, quando eu fui gravar o vídeo, e agora voltou de novo. Aí, já está no ar, né, não tem como mudar isso, né, gente? É complicado. Então, vamos dar uma olhada aqui no SGP. Bom, eu estou aqui. A linha que foi retirada, no caso aí, foi a Caruaru Brasília, né? Que, inclusive, eu já tenho data para começar, se eu não estou enganado. Essa foi uma linha que foi liberada, prefixo 04-914-00. A próxima linha é Recife-Goyane, né? E a linha Timbaúba... Espera aí. Não, mas liberou mais uma aqui, gente. Não tinha visto, não, ó. Timbaúba, Rio de Janeiro. Aí, ó, está vendo? Estou entrando agora no vídeo gravando, hoje, dia 26, e está aqui. Então, mais uma linha liberada. Essa eu não tinha visto, ó. 04-916-00. Timbaúba, Rio de Janeiro. E também a Timbaúba, São Paulo. E a outra que foi liberada é a Brasília-Maceió. Então, são cinco linhas que foram liberadas ao meio dessa semana. A Brasília-Maceió. A Timbaúba, São Paulo. Essa linha recente que foi liberada aqui é a Timbaúba, Rio de Janeiro. Que não tinha, né? Recife-Goyane. E a Caruaru-Brasília. Bom, então, estou trazendo a atualização para vocês. Essa linha tinha sido colocada, tiraram de novo. E quando foi, hoje, maio, eu entrei, estava liberada. E agora, a Recife-Goyane, que eu tinha falado ontem. Timbaúba, São Paulo. E essa nova linha aqui, ó. Timbaúba, Rio de Janeiro, que não tinha. Então, somando, são cinco linhas que foram liberadas, né? Nessa semana aí. Uma ótima notícia para a Nova Itapemirim, né? Bom, galera. Então, essa é a informação rapidinha que eu queria trazer para vocês. Lembrando a todos que o like fica a sua preferência. Se inscreva e ative as notificações. Eu vou indo nessa aí. Tamo junto. E eu fui.